Bom, continuamos com o concerto de Viotti. O segundo movimento não tem grandes problemas. É um romance, inclusive parece bastante com o início do romance de Beethoven. Se parece bastante. Então, aqui basicamente, o único cuidado, é algo bem difícil. Qualidade do som é fraseado, forma da frase. Por exemplo... Aqui um vibrato discreto, não invasivo. E agora... A frase continua... E fecha. Basicamente, este segundo movimento não tem grandes dificuldades. A cadência, sim... A CIDADE NO BRASIL Amém. Como sempre nas cadências de Joachim, tem sempre muitas cordas duplas, ele gostava de polifonia, então aqui para afinar essas cordas duplas não é fácil, sobretudo esses intervalos. Esses intervalos um pouco diferentes. Bom, último movimento. Até aqui não tem grandes coisas, mas... Sempre que vem e volta algumas vezes... Esse golpe de arco volta várias vezes e precisa ser muito articulado e claro. . . . . Esse também é outro trecho que volta várias vezes e aqui mais uma vez importa a forma da mão. As quatro notas são sempre grupos de quatro. . . . . As quatro notas são todas tocadas na mesma posição, posição fixa. Então é importantíssimo estudar mudança de posição durante o silêncio. . . . . Durante o silêncio entre os grupos de quatro notas, precisa fazer a mudança de posição com a mão. para deixar todos os dedos prontos para tocar as próximas quatro notas. . . . Isso vai ser ainda mais importante. . 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 Esse é o trecho mais brilhante de todo o terceiro movimento. É basicamente um trecho de semicolcheias, em cestinas, e é claro que precisa estudar muito bem a mudança de posição relaxada, por exemplo, tem esse trecho tudo na quarta cor... que é absolutamente livre a mão esquerda, mas basicamente é um trecho brilhante, onde estudo da mão esquerda, estudo sem apertar demais os dedos da mão esquerda, e naturalmente é clareza com o arco. Outra coisa muito importante, direções de frase. Se não vira um estúdio, tem que absolutamente entender e desenhar as frases, não simplesmente tocar achatado. . 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 E aqui volta, isso, bom, última coisa, infelizmente um dos trechos mais difíceis vem na última página, tem esses saltos que não tem jeito, tem que estudar eles lentos e sobretudo pensar em subir com a mão relaxada e o primeiro tem o armonico, o segundo no Esse é um dos trechos mais difíceis do concerto. Bom, até o próximo vídeo e amanhã tem um concerto, tchau, tchau.